Oi meus amores! Meus amores, estamos preparando um conteúdo agora diferenciado para vocês. Hoje começa o nosso primeiro vídeo do nosso vlog da companhia. É isso aí meus amores, a gente vai mostrar para vocês alguns lugares de Recife que talvez você aí ainda não conheça. E hoje é a vez de Garaçu, município onde eu resido atualmente e hoje vamos mostrar para você um pouquinho desse lugar tão maravilhoso. Em 1535, Duarte Coelho desembarcou aqui, exatamente aqui onde estamos, para tomar posse de sua capitania doada pela coroa portuguesa. Travando um combate com os índios aqui, onde está erguida a igreja dos santos Cosme e Damião. É que eu tento não ser assim, mas não tem jeito, você não sai de mim. É que tu tem uma pegada diferenciada, que me deixava planta de queijo no chão. Confesso que você tem a melhor pegada, que faz bater forte esse meu coração. Eu tô viciada no teu parará, beijem e fui alô na sua vida. E por ordem de Duarte Coelho, foi instalado o Marco de Pedra, que serviu como divisória entre a Capitania de Pernambuco e a Capitania de Itamaracá. Dando início ao processo de colonização europeia da região. Em 1564, foi elevado à categoria de vila, recebendo o nome de Garaçu. Garaçu, de origem tupi. Igaraçu, que significa canoa grande, ou seja, navio. Através da junção dos termos igara, que significa canoa, e o sul, que significa grande. E Garaçu foi o primeiro núcleo de povoamento português aqui no Brasil. O município localiza-se no litoral norte da região metropolitana de Recife. Possui um dos patrimônios mais invejáveis e expressivos da arquitetura de cunho civil e religioso do Brasil. E aqui se encontra a mais antiga igreja em funcionamento no Brasil, no ano de 1535, a de São Cosme e Damião. A igreja de São Cosme e Damião são atribuídos vários milagres, sendo notório o de 1685, a qual as cidades de Recife, Olinda, Itamaracá e Goiana foram assoladas pela febre amarela, mas a cidade de Garaçu escapou ilesa. É que eu tento não ser assim, mas não tem jeito, você não sai de mim. Então é isso, meus amores. Hoje vocês puderam conhecer um pouquinho do meu novo lá, Igarçu, né, Paulinha? É isso aí. E aguardem que esse foi só o primeiro capítulo do nosso vlog da companhia. E aguardem muitos e muitos mais conteúdos pra vocês. Beijão! E hoje é a vez de Igarçu. Ai, eu esqueci daquela parte. Hoje é a vez de Igarçu. Hoje é a vez de Igarçu. Esse município no qual eu resido hoje em dia. Atudão. 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 Vamos começar de lá, do Igarçu. Tá bom aí, pode ir presando, presando. E hoje vamos mostrar pra você um pouquinho desse lugar tão maravilhoso. Marca, cheio de bola. Concentra. Podemos. Em 1535, o donatário do Arte Coelho desembarcou aqui para... Ficou uma aposta. Carmo. Você vai sair todo dia. Ele vai começar a fazer uma aposta. Agora não vai entender nada. Minha cara de que não tá entendendo nada. Tá colando. Peraí. Olha. Eu tô ouvindo, mas é de nervoso. Que legal porque é a minha vez. Que nem a tom faz. Que nem a tom faz. Mas é, relaxa a musculatura mesmo do rosto. Ai, difícil, viu, gente? Não é fácil não, isso aqui, ó. Tá pensando que jogada toda fantástica é fácil. Se fosse em música, era melhor ainda, não? Porque a gente realmente não sabe isso. Não, mas vai. Dá pra ir devagarzinho. A gente vai. 1535, o donatário do Arte Coelho. Tu pode até cortar essa palavra donatário. O Duarte Coelho já é muito forte o nome. E melhor dizendo, Duarte Coelho, essa palavra pode complicar, tá? Aqui, aqui. Em 19... Em 1994 a gente nasceu. Ai, tá difícil, vai. Em 1535, Duarte Coelho desembarcou aqui, exatamente aqui onde estamos. Para rece... Ai, que ódio. Ai, caramba. Tomar posse e receber, gente. Receber o Arcoé dele, mano. Tá, vai sair agora. Concentra. Paulinha consergue, não tá tão legal a posição. Isso. Foi. Em 1300... 500. Meu Deus. Em 1535, Duarte Coelho desembarcou aqui, exatamente aqui onde estamos, para tomar posse da sua capitania doada pela coroa portuguesa. Quando tu consegue a... Fica legal aqui atrás, cara. Foi instalado o Marco de Pedra, que serviu como ponto de divisória entre a capitania do porto de Pernambuco e a capitania do porto de Itamaracá. Só não precisava botar porto de 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 Porto. E por ordem de Duarte Coelho foi instalado o Marco de Pedra, que serviu de divisória entre o porto de Porto... Hum, tem Porto... Serviu como divisória entre a Capitania de Pernambuco e a Capitania de Itamaracá. Então, meus amores, hoje vocês conheceram um pouquinho aqui do meu novo lar. Igarassu, só faltou concluir, Igarassu, era. Bora. Então, meus amores, hoje vocês conheceram um pouquinho aqui do meu novo lar, Igarassu. É isso aí, meus amores, e aguardem muitos conteúdos bem interessantes para todos vocês. Fiquem ligadinhos, um beijão.